Música 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 E Boas pessoal daqui a pouco estamos em mais um vídeo para mais um grande Overwatch aqui no canal, antes de mais nada pessoal Minha voz está uma bosta, eu tenho agora tipo Dito em mais vídeos isto que é só para tipo Depois vocês não serem retardados nos comentários Se vocês gostam do Overwatch não se esqueçam de deixar o vosso Mega Like, o vosso apoio épico é sempre fundamental E muito, muito bom Quando vocês pelo menos lutam, se querem comprar o Overwatch Na descrição do KingMan.net, o pessoal do Código Nightmare Tem isto 3% de desconto e hoje na minha companhia Neste Overwatch, quase sempre na minha companhia É o Juan por isso Pois Juan Olá sou o João Não e se queres o Juan não eras o João Juan Pedro SJ4000 E vamos lá começar a jogar pessoal, ué 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 E aí já me picaram a D.Va Puta sério Ahn, ué ué guys Let the Nightmare Não, 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 deixa estar What the fuck Não apetecia a minha D.Va Best D.Va Coreana Joga bem com ela, mano Sou Best D.Va Coreana que tens calma Qual o mapa, Ruinas Ruins Vai, temos outro suporte... Ah, tem que... Ah puto, eu não gosto nada de ir de Outro Tank, se isso é com a DIVA, bitch please. Eu vou de Junkret. Juro que não apetece nada, nada por este mundo. Nada por este mundo. Ir de DIVA. Ir com Outro Tank, se isso é com a DIVA. Juro que mesmo, não consigo neste mapa. Mentira, mentira, mentira. Se calhar Roadog ainda consigo bem. Mas tipo, acho que pessoalmente reinar-te neste mapa e Winston não gosto. Não gosto pessoalmente. Juro-te mano. Vou jogar Junkret. Sabia que não dá a funcionar a troca. Junkbita? E o que? Foi recado, Peter. Re... recado? Destruí-la, completamente. Oh my god, oh my god mano. Tirei boa damage mas morri na mesma. Filha da puta mano. Tirei 1.500 damage, puto, foda-se. Foda-se não, 1.091. Eu tenho ulti, puto. Achas bom ou mal? Vem, vem, vem. Já tenho ulti, caralho. Como é que já tens ulti? Sei lá mano. Como é que já tens ulti? Como? Não me deu-se comigo? Um tiro. Ah Deus, que rapa. Acho que tive que fazer isto. Ah tá. Insta kill pro caralho da Mei. Estou de Junkbret. Por isso é que tive logo ulti basicamente. Estou a lagar um bocado mas pronto. Matei, mais um. Estou primeiro em tudo, lol. Morre tudo pá. Estou para cada Junkbret neste mapa é bom. Alô, alô Rodog. Oh, tá morto bem? Tenho jogado, tenho jogado Junkbret. Oh! Ah mano, puxou-me filha da puta. Rodog behind, Rodog behind. Filha da puta, Rodog puxou-me e matou-me. Cabrão de Rodog, oh Junkbret. Foda-se. Demográfico mesmo a... A ZB aí, mano. De vida? Não, a nossa Tracer está lá da puta. Foda-se. Veio o pneu. Ah mano, não deixei a... Arazari ficou um de vida. Obrigado Tracer. Obrigado Tracer. Tracer matou-a, lol. Droga a vida. Desculpa! O gajo ia salta, mano. O gajo tonto tanto... Foda-se. Aiii to o hord, to o hord, to o hord, to o hord! To o hord, to o hord, to o hord, to o hord! So o hord, to o hord! O Zenyatta está aqui. Caralho mano, togo uma hora. To a N ovo de vida, caralho. Olha o trigger, Niiice! Bem João, bem Não sei se me deixas assiste mas... Elas vão ficar a ponto na mesma mas... Puto estou no ponto a sofrer mano Ah puto Puto estava no ponto a sofrer eu mano No ponto a sofrer oh João Nem me consegui mexer mano Estás muito calado oh João, estás concentrado com uma pizza mesmo Estás muito calado mano, estou a pontar Está aqui uma confusão, não estou a ir só Acredito mas olha, parece que eu monto um bocado o micro Oh mano Guys, point, guys, point, eu vou ult Point, point Die, die, die My ultimate is charging What's the point guys? Oh mano a serio, foda-se Um Bem João, bem João Bem jogado caralho Olha acho que a tipe vai dar ulti puto Olha se a tipe não tem ulti Apagueja caralho Por que não estão a dar muito coisa, muito roce nessa merda? Estás não a dar muita coisa, muito host nessa merda Carazzo Estás não a dar muita coisa, muito host nessa merda Carazzo que parede da armei mano, mas eu me desgumaio bem agora Puto então tens no som muito TENHO, AAY Estam os shalds quase a morrer puto Puto Foda-se Para o ponto, para o ponto, para o ponto Para o ponto, para o ponto Estamos já mesmo Ai, oh my god Aqui no ponto, aqui no ponto Aqui no ponto, aqui no ponto Morri, filha da puta, mano Puto, fiz o possível, mano Fiz o possível O Reaper está bem, mano Se o Reaper não tivesse em shift Se o Reaper não tivesse em shift Eu tinha morto Se cá foi isso que me fudeu, sabes A tela estava a dar bem Puto, a tela devem ir de junk red, mano Tínhamos um tanque Mais ou menos, Beatles, desculpa 10 dias, não percebi, puto Mais ou menos O que é que foi mais ou menos, mano? Os gatos junk beaters eram melhores Espasmo aqui cima Não, mas estou dizendo, mas nós temos Não, temos dois portos, dois portos Estamos aqui Ninguém vai para o ponto Nós podemos ir Ninguém vai para o ponto Qual é este mapa? Ok, eu vou trocar então Vou meter o Reinhardt Vou com o Rodog aqui Vai dar mais jeito o Rodog para ti Eu iria com o Reinhardt Se tu tivesse imagina de Soldier Estás a ver? Como estás de Reaper Se calhar meu patão com eu, não? Não, já estou, já estou em tank É o que eu estava a dizer Eu escolhi Reinhardt, mas disse não Se tivesse Soldier, até punha First Blood, Four Might Uns Greves da Morte Este mapa dá muito mais jeito de um Rodog Forочно Sobremos o Kilo Foda-se, como se for filha da puta Um baita fudeu mano Olha eu falhei WTF Eu acho que esta foi muito mal LOL Reaper LOL Reaper LOL Reaper LOL Reaper LOL Reaper Vais morrer cabrão, mas vais morrer doendo Vens Consegui, matei o Zen Beater ali atrás Vens errou-se, bem jogado, bem jogado Caca no Taléis Os assistimentos agora avançam Foda-se a sério mano, ficou a soro filho da puta Ei carrei no que sem querer Deste o tipo e vai pôr a merda Mas eu vou ficar melhor Ah não ficaria ideia mano, desfuta-se Dei-lhe um shift, o gajo ficou tipo Às vezes é ok, às vezes o rodog é estupido demais E puxas um gajo lá para dentro da parede Outras vezes desces um grab, ele é para trás de ti Não sei se já reparaste nisso Alguma vez desces um grab, o gajo vai para trás de ti tipo Aconteceu-me só uma vez, mas é muito claro Aconteceu-me agora mano Mais fácil puxares pela parede Já me aconteceu pelo menos umas 3 vezes essa merda A sequência de destruição Passa-se para o iris Game 1 Meio dia Oh mano, olha eu não me acredito nisto Ah puta que pariu mano Fiquei med agora, eu dou um ultimate na diva E mano não tinha reparado que tinha umas áreas atrás de mim Dei um ultimate na diva e tinha umas áreas atrás de mim e não reparei Dei um ultimate na diva e tinha umas áreas atrás de mim e não reparei Ia fazer a 1 a 1 para a diva Eu puxei e tal, deixei a metade de vida Ia dar um ulti para matar E... E tinha as áreas atrás de mim Pois, tinha as áreas atrás de mim e não reparei Foda-se Foda-se, vai-te a foder mais essa merda ao puto Foda-se, vai-te a foder mais essa merda ao puto Foda-se, vai-te a foder mais essa merda ao puto Matei-te filha da puto Lambo mesmo um brebejão mano Foda-se, podes fugir ao... Todo mundo só Caralho, man Ele não deve ficar Um bom trabalho Um bom trabalho Estamos nesse acompanhamento Lá quebraquila Só pra fazer mais.. O que é que está doente agora? Para! É que não se ri depois Vais parado, man Para! Estou um bom te bater, mano Vem cá que eu te leis, mano Goste de receber diamonds, mano E que a fazer aqui para os adversários E a nossa, mano O que é que o cara trocou? Oh meu Deus Tínhamos 2 ilas Tínhamos 2 ilas, estava a correr mesmo Agora o cara é aquele do Zé Russo que trocou para o João Corrado Não vai dar muito sucesso, melhor não sei Até pode ser que... Não está ninguém no point Olha o lorinho que estou morcando filha da puta A sério A sério Ai que merda Devia ter-me de suicidado Quebrão do... O gays não me largava, mano Foda-se É esse é da linguacione É, 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 tipo... Mas tá, mas foi por que eu vou adaptar no tipo Isso aí só se eu lutar com traseira Aqui no VIP é justo É... Por acaso gostei da tática dos gays Nunca tinha visto uma destas Estou-te sincero Uh, ele está tático Tipo de óbito Não, o Basten não estava na janela O Basten estava na... naquela rua Tipo a quem vai para aquela piscina Sim Vou tentar matá-lo por trase Tá tudo de foda-se É bem estar a brincar com o meu... Gestão, ora bora lá agora Ora matei o Basten Ah, mas o meu Reaper limpou-me, pá Debi até para caçar do Reaper Consegui puxar o Basten, matei-o O Reaper meteu-se à frente do caralho Será que conseguimos? Bem, bem, bem Bem, João, bem Esse Rape, estás a dar, pô Bem jogado É um Rape do caraça, gente Sem tipo de dúvida Um Rape-er Um Rape-er do caraça Ora o Basten está lá em cima Um Rape-er do caraça Andrei até, mas um Rape-er do caraça É o Reynard de aqui! Ai não me fio o caraça Oh o Beten vou dormir, puta que aparelho Não consegui fazer o Suicide Squad Não consegui fazer o Suicide Squad Ora o Reynardo tem cedas comigo Não sei se foi a melhor escolha para ele Eu dei ult e as vezes é a Ana Sleep Bits Sleep Today Bits Sleep Very Well Acho que é nosso Vamos chutar outra vez até o fim Os gajos da merda Bem Aquele gajo troca de champions 5 em 5 segundos Também com rank dele acho que é normal Uma cena dessas Bem Provavelmente vou ter trocado para o Reinhard Neste mapa não estou a ser muito eficaz com isto Estava a dar a ficha até Foda-se eu vi ult e do gajos mas não vi mano E ele mesmo com a Ancora na boca mano Estava a dar a ficha Ah ela esperou-me um bocadinho Oh mano eita foder Oh Mei a Mei a Mei bloqueou-nos cá adianta mano Filha Mei well played Bits Puta a Mei meteu-nos a parede e bloqueou-nos cá adianta Pelo menos também fico-me feio Eu a fugir e a parede de lado Bem-me com a parede nos cornos Ok então Onde ficaste bloqueado na parede a Mei Estava a falar baixo como a pisa mano Estava a falar baixo como a pisa mano Sim quando eles entraram todos no ponto Apareço o Adnado e do Hulk Eles não tem uma D.I.B.A Eles não tem uma D.I.B.A Mas tem uma Ana que mete logo a dormir com um Direct Player Ou é uma Ana que mete logo a dormir com um Direct Player Ou é um D.I.P.A Olha a vida do gajo Olha a vida do gajo Vai morder Vamos bater a point Todos os que guardam juntos Vais morrer ou demendo? Acho bem É isso vai fazer uma olhada melhor Se me fizeste a day day Ou nem foste dar tempo para isso? Aqui estou eu O barulho demais não então? Eu vim andar para cima Estavas para eles entrar sempre no ponto É que tavas lá em cima tipo moro... tavas lá em cima tipo corvo, no fundo o Reaper é mesmo um corvo, tipo, I guess, né? Sim, tava mesmo lá em cima, a espéria que eles entrassem no underpointer. Mano, aqui tem que trocar para... Aqui tem que trocar para o Reinhardt. Bem jogado, bem jogado. Aqui tem que ser o Reinhardt. Aqui tem que ser o Reinhardt. Queres ser o Reinhardt? Aqui neste mapa tem que ser o Reinhardt. Reinhardt é fixe neste mapa? Uhum... 5... 3... 2... Tipo, no outro é um bocado mau. Melhor, no outro nem é mau. No do buraco é... Aqui como tu és mais close range faz mais sentido, estás a ver? Não é muito, não é muito jogar a longe deste mapa. Ah! A área de conectividade! Ah! 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 Não sei se viste a devastação que eu dei no início, mas... Eu dei um rape no inicio, limpei 3 puto, limpei azar e eu dou cia diva Dei um spear mesmo a bacana, acertei mesmo no busto do azar e matei logo O gajo já tava sem vida, fodeu-se Até parteu-se fodeu Eu tenho quase ulti, eu tenho quase ulti Fodeu-se fodeu Se você está sucesso isto Oi Oi não consegui, deixei 3 gays de açor, 3 gays de açor Ai tava azaria por trás a disparar, não é que não reparei mano, que merda Foi um bocado de greedy, olha ai Mas consegui destruí-los um bocado, vocês ainda conseguiram fazer o pay point Mas foi querida e nem mesmo, não importa Ai eu nem vi, nem vi um gange a aparecer, o que? Ai eu já me tava a atacar a todo tipo A limpeza ou filho O gange de tipo a vir atrás de mim já com o Uta tipo, estou a levar para da dança ou contra uma deva? Mano eu digo, azar, 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 azar e de equipa adversária deve ter ficado merda, os 3 peers que eu dei acertei ele sempre nele Mas como é que estás a subir o Reynard? Eu estou a jogar damage com isto, não estou a jogar... Eu te protege-me, mas estou a matá-los Está por si ó João Viste mano Suicidei-me, meti os 4 a focar em mim Os 4 a focar em mim, mano Os 4 a focar em mim Estou a jogar greedy e Reynard, não sei se já ouviu falar de greedy e Reynard É muito bom Como podes ver 97% de greedy e Reynard Muito bom mesmo Os gays depois chegam ali ao ponto já sem ultis Excepe do Reaper que me matou 3 Excepe do Reaper que me matou 3 Excepe O que é fazer shield e tal Calhou-te mal o Lúcio, na altura que tu vinhas dar o... Ui O fail Ui Tengo ulti João, necessite João Galha Não dêas não dêas não dêas Que merda ia dar um bom combo João Foda-se que merda Meti 3 no chão, pa Matei 2 matei 2 E agora vim à mostra Tá nosso? Ih, ele dá com os cordes na parede, curto Tá ganho, João? Ganhamos, deixou Ganhamos Bem jogado Bem arrugado Bem jogado, bem jogado Ah, foi mais ou menos 3-1, 3-1 Mais ou menos jogado Foi bem, foi bem Tá, die, die, die Aposto que foi um die, die, die E lá espero que... Ai, o rei O rei Cultida da Ana Pai então, tu não sabia que tinha mentado assim então Fica a vassoura Ah, não estás ali puto então Ai, a diva me manda a querer com aquilo Ah, não estás ali então puto Senta Não é, não é isso Puto, foda-se, eu olhava para aquele vídeo Só te vi até a matar mano Fiquei com mais daquilo, só fiquei com menos uma kill com a tracer Mas a diva é que fico em primeiro What the fuck Não percebi Casinho Eu não lembro dessa merda para casa Pessoal, anyway, espero que vocês tenham gostado Mais um vídeo dobra watch, sempre saber quantos pontos é que eu ganho Ganhei para aí 20 e tal Não sei ao certo, 20 e tal João queres só dizer um sayonara ao velhote Sayonara velhote, espero que tenham gostado Fiquem bem Fiquem bem pessoal até o próximo vídeo e fui